E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos habituais, não vai ser um vídeo comentário. Eu vou contar uma história pra vocês hoje, galera. Uhul. Porque eu decidi fazer isso, eu postei na minha aba Comunidade, recentemente. Ah galera, o que vocês acham de um vídeo contando histórias sobre minha vida, tipo o meu primeiro beijo? E bom, parece que vocês curtiram a ideia, né? Parece que sim. Então hoje eu tô aqui pra contar a história do meu primeiro beijo. Oh meu Deus, que rufem os tambores. Oh boy. Por onde começar aqui? Toda essa história se passa no ano de 2017, entre meados de novembro a janeiro. É esse o lapso de tempo que tem? Então, bom, basicamente começa com eu. Bom, eu estava na nona série. E bom, na nona série eu acho que vocês sabem como é, né? É basicamente uma demo do ensino médio, onde o pessoal começa a pegação, começam a se namorar e tal. Bom, eu nunca fui um cara que curtia muito isso, eu sempre preferi ficar mais na minha. E bom, eu estava assistindo Dragon Ball na época, eu não estava nem aí pra esse tipo de assunto, eu literalmente estava cagando. Cara, eu estava mais preocupado em ver o Vegeta versus o Cell do que realmente arrumar uma namorada ou beijar alguém. Cara, pra mim isso estava bom demais. Só que, quando você olha em volta e você vê seus amigos, tipo, pô, eu estou namorando, cara, ah, eu peguei tal menina. E... Bom, você começa a ficar um pouquinho desesperado, cara. Você, você começa a repensar. Você começa a pensar, cara, ok, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. Porque não é como se uma waifu fosse cair do céu no seu colo. Não, não, esse tipo de coisa não acontece. Bom, então, o que aconteceu é que eu tinha esse amigo, vamos chamar ele de Peter Parker. E ele falou, bom, mano, eu acho que a gente tem que dar uma ajuda pra você, né, cara? E eu, eu estava desesperado, eu estava um pouquinho desesperado. Eu falei, por que não? Por que não? Eu estou, eu estou literalmente precisando de ajuda. E ele falou, tá bom, cara, eu vou, eu vou te apresentar pra minha prima. Vamos chamá-la de Mikitia. Ele deu o número dela pra mim, a gente começou a trocar uma ideia, só que, só que o papo não era muito bom, cara. Na realidade, o papo era meio bosta, porque era meio forçado, tá ligado? Ela não tinha os mesmos gostos que eu, ela não tinha os mesmos gostos que ela. Então, ficava um bagulho meio forçadaço, assim. E eu realmente tentava me esforçar pra conseguir fluir uma conversa. Ela, tipo, ela só respondia, aham, beleza, eu, 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 eu já estava começando a ficar puto. Então, nesse meio tempo, estavam rolando aqueles eventos de fim de ano aqui na minha cidade. Então, eu pensei, putz, eu vou até lá na esperança de encontrá-la. Oh, meu Deus, eu vou tentar encontrá-la, oh, meu Deus. Bom, a gente não combinou nada, eu só fui no lugar e, bom, ela estava lá, só que eu sou burro e eu não achei ela. Eu nem procurei, na verdade, eu estava muito distraído com algo que eu, literalmente, não me lembro. Mas, enfim, mano, então, ela chegou pra mim no WhatsApp e, pô, eu te vi lá, tu não me viu e não sei o que eu. Ai, véi, não vi mesmo. Então, com mais um mês, conversando com ela, forçando conversa, tentando achar assunto que ela gosta e que eu também. E não achando, literalmente, nada, eu já estava desistindo. E até a festa de Réveillon, né, como a cidade tem uma festinha de Réveillon, eu pensei, putz, deve ser o ponto perfeito, né, o lugar perfeito. Pô, daí eu mandei pra ela, ah, vamos nos encontrar ali no Réveillon e pá. Ela fala, beleza, beleza, eu vou, eu vou estar lá e ir. Ok, ok, eu estava, eu estava muito ansioso, eu estava, literalmente, muito ansioso. Eu cortei o cabelo, um dia antes, eu, eu peguei a minha melhor roupa. A minha cabeça era a minha melhor roupa. Eu simplesmente fui, fui até o lugar onde era a festa. Só que, eu cheguei mais ou menos umas oito horas e eu não estava conseguindo achar ela, mano. Eu estava ficando pra merda, eu acho que ela não apareceu. Eu mandava mensagens e ela não respondia, até que, oh meu Deus, eu vi Mickey Chan a poucos passos de mim. E, e, e o que que eu fiz? Bom, eu voltei alguns passos pra trás e me escondi atrás de uma pilastra que tinha no lugar. É, eu, 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 eu literalmente fiz isso. Não, não me culpe, não, não me culpe. E, eu sou tímido. Eu não sei se eu estava preparado, tá ligado? Bom, então, ficando algum tempo de tocaia, tentando espiar ela, eu pedi pro amigo meu, cara. Bom, velho, por favor, vai lá, fala com ela pra gente ficar, né. Sabe como funciona esses negócios de adolescentes, né. Eu não preciso explicar. Bom, e meu amigo foi lá e, pai, ela falou, ah, não, eu, eu, eu tô com muita vergonha. Eu, tipo, putz, eu também tô, mano. Eu, eu não vou até lá e ela não vai vir até mim. Bom, o que que eu posso fazer? Eu, literalmente, não fiz nada. É, eu, eu, eu não fiz nada. Eu simplesmente fiquei na minha. Até que uma hora eu vi que ela tava subindo numa mesma direção que eu. E eu pensei, oh, merda, é agora. E esse meu amigo, ele começou a falar muito, cara. Ele começou a falar muito, trocar uma ideia. E ele era carismático, cara. Ele não era um cara tímido que nem eu. Ele não era um antissocial. E eu olhava e pensava, oh, o que que eu vou fazer pra atrair a atenção na Mikitia? Então, na minha cabeça, eu pensei, hum, eu vou me aproximar e conversar com ela. Ela tava, literalmente, a uns 20 metros de mim. E, cara, eu dei, eu demorei, acho que, uns 10 minutos pra conseguir dar alguns passinhos. E chegar, no mínimo, uns 10 metros dela. Eu, literalmente, demorei 10 fucking minutos pra me aproximar da garota. E eu, ainda assim, não falei nada. Ok. Meu amigo chegou pra mim e falou, mano, o que que tu tá esperando? Ela falou que quer ficar contigo. Então, eu vi ela indo até um, atrás de uma parede lá. Eu pensei, perda, é agora, é agora. Então, eu reuni toda a minha coragem, todo o meu instinto Sayajin de Guerreiro Z. E fui em direção a ela. Bom, chegando perto dela, eu falei, oi. Ela falou, oi. A gente se aproximou. E eu vou cortar os detalhes, porque, porque, eu não quero que vocês saibam os detalhes. Mas, mas, não foi uma experiência muito boa. Até por ser o primeiro beijo, não é uma experiência muito boa. Corto os detalhes. Bom, mas, enfim, até que foi legal, foi gratificante nos três momentos. Tipo, uhu, cara, eu consegui, eu rompi essa barreira, yeah. Então, depois de tudo ocorrido, depois do grandioso beijo, oh, meu Deus do céu, que legal. Eu pensei, pô, eu vou tentar conversar com ela de novo. Vou tentar, sei lá, uma história romântica. Talvez a gente possa formar um casalzinho, eu, eu não sei. Bom, só sei que no dia 1º de janeiro, eu tentei conversar com ela no WhatsApp. Não foi uma, nem duas, nem três. Ok, eu insisti algumas vezes, eu queria realmente falar com ela, só que, ela me ignorou. E, mano, eu não ia ficar insistindo em algo que eu vi que não ia dar certo, então, eu simplesmente ignorei. E, desde então, eu não tenho mais contato com essa grandiosa menina, que me ignorou. Eu, literalmente, não tenho mais contato com ela, eu não sei nada sobre ela, eu não sei mais sobre o paradeiro dela. Mas, eu sei que não foi uma boa experiência e, cara, eu admito que na época eu tava meio desesperado pra, literalmente, perder o BV, né, o Jovem Dinâmico. Mas, se eu tiver alguma dica pra você que ainda é, ou coisa parecida, sei lá, faça com alguma pessoa que tu goste, que tu realmente se sinta confortável. Porque eu te garanto que a experiência vai ser bem melhor do que a minha. Então, bom, eu acho que essa foi a minha história. Bom, e se você gostou dessa história e quer que talvez eu traga mais histórias pro canal, por favor, deixa um comentário. Fala aí se você gostou mesmo e deixa o like aí também pra mim saber como é que foi. Talvez eu traga mais, vai depender de vocês, mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje, eu realmente espero que vocês tenham gostado. E, se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal. Então, no mais, eu acho que era isso que eu queria contar pra vocês. Então, ok. Meio vergonha alheia, né? Mas, enfim, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.